Música E o Clique Noite no 5º Congresso de Gestão Corporativa aqui no CEMFOP da GRHBC ao meu lado. O primeiro palestrante do grande evento que acontece em mais uma edição, Amir Klink, navegador e o palestrante que abre, faz a abertura oficial de mais uma edição, mais um ano. Amir, bom dia, um prazer tê-lo no nosso programa. O tema, como será feita, proferida a palestra de toda a sua história de navegador que a gente conhece, cinco livros, todos eles best-sellers. Fala um pouco pra gente sobre isso, bom dia. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre tecnologia, as perspectivas que a gente tem pro futuro e porque a gente faz um trabalho diferente, muito apoiado na experiência aplicada. Então a gente gosta muito de olhar o que foi feito no passado, o modo de fazer local e autóctone e usar esse conhecimento, digamos, não formal e não acadêmico pra desenhar projetos de performance e modernos pro mercado europeu. Então eu gosto muito de misturar esse conhecimento anterior e local com as tecnologias novas que a gente tem pra fazer soluções diferentes. Na sua palestra, claro que as pessoas esperam que momentos dessas 22 idas pra Antártica e também que aconteceu entre os oceanos sejam contadas. Acontecem esses momentos? Alguns. Eu tenho hoje um histórico grande, mas eu acho que a parte mais dramática de aventuras, essas coisas, não tá no mar. Quer dizer, tá assim, nesse desafio de a gente fazer os próprios barcos, de usar ideias às vezes revolucionárias e polêmicas e ver a cara de surpresa dos americanos quando eles olham e falam, puxa vida, o equipamento dos carinhas lá é melhor. Então a gente gosta de surpreender, assim, na Antártica hoje o Paraty 2, que é o barco que eu tenho usado mais frequentemente, ele virou um barco de referência e todos os anos a gente tem uma surpresa, uma nova tecnologia, uma solução que provoca um pouco a turma lá. Nas edições do Congresso, um dos temas principais sempre é a questão da criatividade, né, que a GH coloca, gosta de abordar nas palestras ou no tema principalmente. Junto com essa tecnologia, a gente pode dizer que a criatividade, ela faz parte no momento quando a gente introduz a tecnologia também, para chegar a um resultado, um objetivo final? Eu acho que para ser criativo você tem que ter referência, você não consegue ser criativo do nada. E é por isso que eu gosto muito de, assim, eu gosto de focar e às vezes de estudar com muito afinco soluções aparentemente toscas, primitivas, esquecidas no passado. Então eu acho que a gente tem sido criativo nos projetos que a gente faz. Eu estou com 40 viagens para a Antártica agora e a maioria em barcos que a gente projetou e construiu no Brasil. Eu hoje não tenho coragem de ir com um barco holandês, americano, eu acho que eles não atendem um padrão de segurança, de eficiência que a gente quer, e principalmente de simplicidade. Então eu acho a criatividade talvez o mais brilhante e notável atributo do ser humano. Conhece o evento, a GRH, o grupo, aqui onde acontece também? É um evento notável, porque é um evento regional que acabou se tornando, parece que é um dos maiores eventos do Brasil hoje. Segmento sim, da área de recursos humanos. E é exatamente essa área, a área mais sensível para o Brasil consolidar a sua posição no mundo nos próximos anos. É a área onde a gente mais pode fazer. A tecnologia hoje não é privilégio de ninguém, dinheiro não é, o Brasil tem dinheiro sobrando. Mas acho que a competência humana e a capacidade de você multiplicar conhecimento, de fazer a criatividade brotar. E no nosso caso, eu sou suspeito para falar, por ser brasileiro, mas o brasileiro tem uma característica nessa área que não está explorada. A gente simplesmente usa isso para tampar buracos, mas a gente não usa a nossa criatividade e essa facilidade de expressão e comunicação que a gente tem para desenhar o nosso futuro. E eu acho que é isso que temos que fazer. E eu acho que temos que fazer.